Forró Anjo Azul Forró Anjo Azul Se eu pudesse eu te guardava dentro de um potinho Me diz como é que faz pra não te amar Me diz como é que faz pra não gostar E vai que eu enlouqueça de tanto ciuminho Se eu pudesse eu te guardava dentro de um potinho Eu já comprei um par de alianças pra poder te dar Encomendei camisas de casais com frases tão fofinhas Eu sou dela e ela é minha Eu já marquei Almoço com meus pais pra te apresentar Não se preocupe se eles vão gostar E como não gostar de uma menina dessa Não quer dizer que eu me iludo fácil Me apaixonei foi pelo teu abraço Talvez com outra fosse diferente Mas pra você até me embrulho num papel de presente Me diz como é que faz pra não te amar Me diz como é que faz pra não gostar E vai que eu enlouqueça de tanto ciuminho Se eu pudesse eu te guardava dentro de um potinho Me diz como é que faz pra não te amar Me diz como é que faz pra não gostar E vai que eu enlouqueça de tanto ciuminho Se eu pudesse eu te guardava dentro de um potinho Me diz como é que faz pra não gostar Me diz como é que faz pra não te amar